O que é isso? Meu Deus! Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus Deus, olha os pontos de pai com legço! Tem que ir pro爸爸, parquete, 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 baroque. E o que é isso? Joga o pandeiro, mano. Nós não tínhamos pago. Eu tinha que jogar a mangueira, jogar água. E aí, Sofia? Meu Deus, não pode acupar. É aqui, ó. Mangueira é bastante. Tem que tomar mangueira aqui, irmão? Será que a minha mangueira não vai lá, ok?